André aqui, e desta vez, para mais um vídeo de Black Clover. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. Nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. E bora para o vídeo! Neste vídeo temos as atualizações sobre o próximo capítulo de Black Clover. O capítulo 332 marca a continuação das aventuras de Asta. E como você pode estar sabendo ou não, o próximo capítulo do mangá não tem data de lançamento fixada. O mangá do Black Clover entrou em um miato de mais ou menos 3 meses. Desta forma, o capítulo 332 deverá ser lançado no final de julho ou agosto. Tabata-sensei está fazendo uma pausa antes de continuar as aventuras de Asta e seus amigos. Esse novo arco também foi anunciado como o último da obra. No site oficial também foi divulgado uma mensagem da equipe editorial da Shone Jump e do autor da obra. Aspas. Uma mensagem da equipe editorial da Wakeley Shone Jump aos leitores. Obrigado por sempre apoiar Black Clover. Para se preparar para o novo arco da história, Black Clover fará uma pequena pausa a partir da próxima edição. Depois de discutir as coisas com Tabata-sensei, foi decidido deixá-lo descansar por um curto período de tempo, antes de iniciar a criação do novo arco. O intervalo está planejado para ser de cerca de 3 meses e a data de retorno será anunciada em uma futura edição da Wakeley Shone Jump. Esta pode ser uma notícia difícil para aqueles que estão ansiosos pelo próximo capítulo. Mas pedimos a sua paciência e compreensão. Pedimos que que você continue apoiando Black Clover daqui pra frente. Departamento Editorial Semanal da Shone Jump. Mensagem de Tabata. Eu pessoalmente queria continuar sem fazer uma pausa. Mas depois de discutir as coisas com o Departamento Editorial, decidimos que eu deveria fazer uma longa pausa para me dar mais tempo para criar o arco final. Peço desculpas àqueles que estão ansiosos para ler os novos capítulos a cada semana. Mas pretendo fazer o meu melhor para tornar o Black Clover o melhor possível e dar uma conclusão adequada. Então eu agradeceria se você pudesse esperar um pouco mais. E Yukitabata? E aí, o que vocês acharam dessa pausa? Eles acertaram ou erraram? Comenta aí! Os capítulos do mangá do Black Clover podem ser lidos online e gratuitamente no site oficial. E você pode ler a versão em português no meu Facebook. Os links para o site e o meu Face estão fixados no topo dos comentários. Eu peço que você confira e curta a minha página. Só que agora eu quero saber de você. Então comenta aqui embaixo o que você está esperando do arco final do Black Clover. Não deixem de participar! Legal! Bem louco! Então turma, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Para me dar aquela moral monstro para continuar produzindo conteúdos cada vez mais top como esse, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar e, mais uma vez, comenta! Tamo junto e até a próxima!